Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Jecti e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! Uma novidade da Jecti que a gente vai falar é o novo batom slim da coleção Dolce Summer, fez pela Boca Rosa. Gente, são quatro cores lindinhas, tá? Antes de eu mostrar pra vocês, ela fez também alguns esmaltes. Eu tô usando dois aqui. Eu tô usando o Orquídea Doce Orquídea nessa unha bem aqui, tá? E eu tô usando o Bela Tulipa no restante da mão que eu amei o Bela Tulipa, lindíssimo, gente. Muito, muito lindo. E esses esmaltes estão custando R$ 5,99. Maravilhosa! Vocês viram o esmalte? Esse aqui é o Orquídea Doce Orquídea, que é o roxinho aqui, ó. Lindinho. E das outras unhas é o Bela Tulipa que é muito lindo, gente. Olha. Então, são quatro cores lindinhas que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse lindo é o Nude Glamour, gente. Tá aqui no meu braço lindinho, ó. Ó. E aí, gente, esse Nude Glamour combina até com o esmalte, né? Adorei. Esse maravilhoso é o Boca Elegante. Tá aqui. Lindinho. Gente, é muito lindo dessas cores. Tô apaixonada, ó. Esse lindinho é o roxo autêntico. Maravilhoso, gente. Tá aqui no meu braço. Ó. Gente, esse aqui, ele tem um brilhozinho, tá? Igual o que eu usei antes também um pouco, é que eu esqueci de falar. Última coisa que eu deixei pra passar com vocês é o vinho Stylitz. Tá aqui no meu braço. Então, vamos passar. Maravilhoso. Vocês viram essas coisas lindas do amor, gente? O vinho lindo, ó. Moris, eu amei real, oficial, esses bastões. Eu nem tô fazendo análise, mas assim, eu amei as cores, sério, gente. Olha essas cores. Amei muito todas as quatro, sem exceção. Sério, gente. As cores são muito, muito lindas, tá? O batom é slim. Essa sim é a embalagem. Dá pra você saber a cor do batom vendo a embalagem. Então, cada um tem uma cor, ó. Vem ó, o nude, o boca, esse aqui é o roxinho, e esse aqui é o vermelho, que é o vinho no caso, né? E a embalagem é bem bonitinha. Tem umas florzinhas aqui na embalagem, muito pouco, tá? Vem duas gramas, cada batonzinho. Ele é um batom super pigmentado, tem uma alta cobertura, gente. Olha esse aqui, que maravilhoso. Ele não craqueia os lábios, ele não resseca, ele é super confortável, e ele é livre de óleo, tá, gente? Duas cores tem brilhinho, que é o roxo e o boca, os dois tem brilhinho. Esses dois aqui não tem. O vinho e o nude não tem, tá? Eu gostei muito desse batom real, oficial. Ele tem uma textura de batom queimoso, tá, gente? Então, é essa textura ali, tá? Maravilhosa vocês verem bem de pertinho na ordem que eu usei. Então, a gente tem o... Gente, eu acho que o boca e o nude tá trocado, né? A tonta. E, ó, o roxinho tem um brilhinho, gente. Ó, o roxinho e o boca. Tá vendo, ó? Os dois tem um brilhinho. Olha a embalagem, gente, lindíssima. Amei esses batons. Gente, ele é um batom super, super pigmentado pra ser um batom embala. Ele tem uma textura de batom cremoso, mas ele tem um acabamento meio termo, gente. Eu acho que chega a ser... Não sei. Ele não fica com cara de batom cremoso, não, entendeu? É um batom diferente. Acho que ele pode ser semi-mate até, gente. Porque, olha, ele tem uma textura bem diferente. Eu achei esse batom. Ele é um batom que transfere, ó. Vem? Muito pouquinho. Olha, gente. Batom gruda na tua boca. Olha, gente. Vê? Ele tem uma longuíssima duração, esse batom. Gente, eu amei o cheirinho dele. Deu vontade de eu comer. Ele tem um cheirinho meio docinho. Lembra cheirinho de traquina de morango, sabe? Com cheiro de morango. Ai, gente, eu amei o cheiro desse batom. Amei a pigmentação. Amei a cobertura. Ele não resseca os lábios, gente. Ele tem uma... Eu juro que eu queria saber o que é isso, gente. Eu acho que ele é semi-mate. Ele fica com acabamento bem diferente, gente. Tá? E, gente, ele tá custando agora R$22,90. Mas eu amei muito esse batom, gente. Sério. Real, oficial. É o melhor batom que eu já usei da Jequitin na minha vida, sério, gente. Porque, olha, o embalo, ok? Que o líquido eu gosto daquele lado a vivo. Mas esse aqui, gente, sério. Eu me apaixonei de verdade, gente. Ó, ele mal sai. Mal sai batom, gente. Ó, amores, aqui os batonzinhos lindinhos. Olha, gente. Olha que amor. Ó, amor. Está aqui os batons. Olha a pigmentação desse batom, gente. Incrível, né? Na luz natural. Ó, gente, o beijo que eu dei na minha mão. Tá vendo? Mal saiu o batom, ó. Gente, eu amei. Real, oficial. Esse batom. Eu tô muito apaixonada. Socorro, gente. Amei, gente. Amei esse batom. Olha. Olha a cara desse batom, gente. Porque, gente, ele tá com a cara, tipo, veludado, sabe? Ele é diferente esse batom, ó. Eu gostei muito dele, gente. Muito mesmo. Amei. E mal sai, ó. Longuíssima duração. Maravilhoso. Amei, gente. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que você escreve assim que possível eu respondo. Escreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Maravilhosas. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like que me ajuda bastante, sério, me ajuda mesmo. E conta pra mim quais dessas cores vocês gostaram, mas que eu quero muito saber. Beijo, beijo, minhas lindas.